Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão meio sorriso no rosto, vocês já sabem. É dia de Atlético, é dia de furacão, Atlético volta a campo depois de uma atuação muito boa na Copa do Brasil. Uma atuação até um pouco surpreendente em relação à expectativa que pelo menos eu tinha de um confronto contra o poderoso Flamengo. O Atlético se comportou muito bem, o Atlético competiu muito ao longo do jogo, chegou até a ficar na frente depois de sair perdendo. Então acho que o ânimo do torcedor está um pouco elevado para esse confronto contra o Fortaleza. Óbvio, sabendo que o Atlético vem jogando aquém no Campeonato brasileiro, vem entregando menos do que qualquer um imaginava, vem mostrando até mesmo uma falta de interesse com a competição. Mas acho que o jogo do meio de semana criou um sentimento de o Atlético ainda está vivo, sabe? Que eu acho que não existia nas últimas rodadas. Parecia um Atlético morto, parecia um Atlético respirando por aparelhos no mínimo, assim. mas uma atuação de muita intensidade, uma atuação de muita raça, fez com que o Atlético levasse o jogo para o Maracanã ainda vivo. Não sei o que vai acontecer no Maracanã, o Flamengo pode decidir o jogo rapidamente, o Atlético pode lutar e buscar a classificação, eu não sei. Mas também fez o Atlético optar por ir com um elenco bem alternativo para o confronto em Fortaleza. Se eu não me engano, só o Abner e o Eric do time titular viajaram, o Nico também, né? Porque eu já considero o Nico Hernandes titular, inclusive, Nico Hernandes, todo coraçãozinho para você, craquito, todo coraçãozinho para você. Que surpresa boa é Nico Hernandes, vamos ser sinceros? Que surpresa boa é Nico Hernandes. Mas vamos falar de um fator, cara, que eu acho muito interessante, que a gente enfrenta um Fortaleza, talvez no melhor momento da sua história. Não sei se da sua história, mas dos últimos anos, certamente. Quanto tempo a gente não viu o Fortaleza ou um time nordestino nesse protagonismo nacional? O último que eu lembro, assim, talvez seja o esporte lá em 2008, onde conquista a Copa do Brasil. Não sei se o Fortaleza vai conseguir conquistar a Copa do Brasil, mas essa briga intensa por Libertadores vem sendo muito legal de ver, muito legal de acompanhar. E eu acho que o Atlético poderia se inspirar em vários fatores, assim, em relação ao Fortaleza. Não é uma inveja, mas talvez uma admiração por tudo que vem sendo feito nesse trabalho ao longo do ano, sabe? Eu acho que a gente pode destacar o trabalho do Voivoda, mas primeiro eu acho que a gente pode ressaltar e destacar a escolha pelo Voivoda. Uma escolha ousada, uma escolha fora da caixinha, uma escolha optando por um mercado sul-americano, que é um mercado que revela bons técnicos, sabe? Então eu acho que o Atlético pode começar a tirar esse, não sei como você fala, que fica aqui no cavalo, que prende a visão, mas de qualquer maneira abrir a mente em relação às opções de treinador. Porque eu acho que no final das contas, temporada que vem, novamente, a gente vai ter que buscar um técnico e, pô, seria ótimo se a gente descobrisse um novo Voivoda, né? Falam muito do Medina, técnico do Tajeres. Quem sabe pode ser uma opção daqui pra frente. E o reflexo da chegada de o Juan Pablo Voivoda no Fortaleza também acho que é algo que o Atlético deve se esperar, sabendo que dá pra contratar jogadores operários, jogadores que não necessariamente estão em destaque, jogadores de Série B de campeonato, jogadores de destaque de Guarani, por exemplo, como era o Lucas Crispim. O Lucas Crispim fazia uma Série B muito boa como meia no Guarani e depois vira um baita de um ala esquerdo no Fortaleza. E dá pra, porra, melhorar esses jogadores, desenvolver esses jogadores, sabe? Elevar o nível desses jogadores, formar um elenco que tem muita fome, um elenco que tem essa capacidade de disputa e desenvolver esse elenco a um nível que nem se imaginava que dava pra chegar. Então acho que esse é o grande mérito do trabalho de Juan Pablo Voivoda e de todo o trabalho do Fortaleza na temporada, sabe? Então fica aí a admiração, pelo menos, da minha parte, ao Leão do PC, sabe? Enquanto o Atlético é um time que eu acho que também o Fortaleza admira. Eu acho que os clubes que estão caminhando pra se estabelecer cada vez mais no futebol brasileiro, Ceará, Fortaleza, o Atlético Uniense, existem outros aí, eu acho que o Bahia tava até caminhando pra isso, mas deu uns passinhos pra trás. E eles naturalmente olham pro projeto Atlético, um projeto que não começou agora, pelo contrário, começou faz bastante tempo lá na década de 90, sabe? E fez com que o Atlético tivesse resultados num curto prazo. E é muito legal o Petralha falando que se imaginava o Atlético campeão em 10 anos, desde a chegada desse projeto, desde a chegada de Mário Celso em 95, sabe? E o Atlético conseguiu até antes. O Atlético conseguiu, em 6 anos, ser campeão brasileiro, teve a seletiva antes, em 99, né? Aí você teve, em 2004, né? Que seria 9 anos, um vice brasileiro. Em 2005, um vice da Libertadores. Então foi um projeto que deu uma resposta muito rápida. E até hoje, eu acho que é o grande projeto que você tem no futebol brasileiro, ao ponto de, pra mim, ter entrado no seleto grupo dos principais times do futebol brasileiro, que era uma hierarquia há muito tempo pré-estabelecida, sabe? Era uma hierarquia que a gente via o G12 ou até mesmo o G13, com o Bahia ali, muito pouco ameaçado. E o Atlético rompeu esse cenário, sempre sendo muito competitivo, com esses resultados que a gente falou do começo do século, que foram muito importantes pra estabelecer o Atlético. E também, pelos títulos recentes, novamente, o Atlético está numa semifinal de Copa do Brasil, com possibilidade de se classificar pra final. O Atlético está numa final de Sul-Americana. Então, tenho certeza que o Marcelo Paz, lá na sala dele, ele fala, um dia eu vou querer ser igual a esse clube. Porque o Atlético, a gente sabe que tem coisas ruins, mas tem muita coisa boa que, às vezes, a gente não valoriza, sabe? Então, acho que essa admiração bútua de dois projetos bem-sucedidos, mas, em estágios diferentes, é muito legal nesse confronto entre Fortaleza e Atlético. Mas acho que a admiração fica por parte das torcidas, por parte das diretorias. Em campo, vai ser um duelo muito pegado. Eu ainda não sei se o Fortaleza vem com uma equipe reserva, mas é muito complicado a gente entender quem é reserva no Fortaleza. Pela rotação de elenco que o Boivoda faz, mas é uma característica também desse elenco não deixar o ritmo cair. O Fortaleza que vem oscilando, inclusive, oscilando no seu próprio estádio. Acho que abre uma esperança para um Atlético com um time alternativo tentar uma pontuação no Castelão, sabe? Castelão que é um estádio muito bonito. O Atlético vai a campo com a maioria dos reservas. Eu nem sei se o Abner e o Eric vão estar no time titular, mas o que mais me anima é ver os jovens que o Atlético tem em campo, sabe? Ver a possibilidade de um façom, entender como o façom vai estar ali depois de tudo que aconteceu com ele no confronto contra o Flamengo. Ver uma sequência para o Nico, o Nico que se comportou maravilhosamente bem também nessa semifinal, sabe? O Christian, acho que se tiver uma boa partida, naturalmente vai virar um jogador que tem tudo para entrar no jogo de quarta-feira que vem no Maracanã. O Jader é a mesma coisa. Esse meio-campo, cara, eu acho que tem muito talento, sabe? Muito talento mesmo. Acho que eles podem se procurar na maioria das vezes. Acho que o Jader pode ocupar essa função de armador e deixar o Pedro Rocha até um pouquinho mais na frente, fazendo essa dupla com o Bissoli. Eu acho que você ganha volume ofensivo para uma zaga que é muito difícil de você marcar gols, porque, cara, pelo alto, né? O Benuto com uma impulsão impressionante. O Tite é um cara que domina muito bem esse quesito também. Você ainda tem um Tinga, que é bom no jogo aéreo. Se o Everson jogar, se o Jússia jogar, são dois jogadores que se estabelecem, né? Então, no final das contas, acho que o Atlético precisa entender que o Fortaleza tem um cobertor curto, como qualquer time no futebol. Protege o lado e desprotege o meio. Protege o meio e desprotege o lado, sabe? Mas é um time que tenta tampar pelo menos um pouquinho cada espaço. É expectativa de ver um Atlético mais ou menos da mesma maneira que a gente viu no primeiro tempo contra o Fluminense. Não cometendo o erro como cometeu no gol, mas um Atlético tentando jogar, conseguindo jogar, chegar ao gol do adversário. Precisa ser mais eficiente na hora da finalização. Quero ver os laterais sendo armas bem agudas. Se Pedrinho e Kelvin jogarem, acho que o Atlético tem essa possibilidade de agredir bastante pelos lados. É uma construção melhor vindo da zaga com o Nico e com o Fasson, até mesmo o Zé. Acho que o Zé evoluiu muito nesse quesito de construção. Vissoli saindo da referência para ajudar o Jader, para ajudar o Christian nesse processo de marcação. Vamos ver se o Eric começa o jogo. Eu confesso que eu adoraria ver o Juninho. E acho que é um jogo assim para a gente entender até onde esses jovens podem ajudar, até onde esses jovens aguentam. Até onde esses jovens conseguem ser competitivos, sabe? Porque na quarta-feira a gente vai olhar e vai entender. Cara, eu posso contar com esse moleque aqui que já jogou muito contra o Fortaleza. Então, Jader, vem para o jogo, porque a gente está precisando empatar esse jogo com o Flamengo. Sei lá, pensando em uma circunstância. Então, acho que esse é o grande elemento, a grande história do jogo para o Atlético. Eu acho que o Fortaleza nessa luta para se estabelecer cada vez mais nessa zona de Libertadores, agora que ficou ainda mais difícil na Copa do Brasil. Mas jogar contra o Fortaleza eu acho que é sempre um jogo legal. O Fortaleza transformou o Campeonato Brasileiro num campeonato muito interessante por ter essa história do Fortaleza. O Campeonato Brasileiro eu acho que é o mais difícil dos últimos anos, não é à toa. Muito por esses times estarem se estabelecendo. Fortaleza, Atlético Uniense, o próprio Bragantino a gente sabe do aporte financeiro que tem. O Ceará também se mantendo ali no meio de tabela. O Cuiabá chegando mais longe do que se imaginava. Até mesmo o Juventude, que hoje frequenta as horas de rebaixamento, já fez grandes jogos. Então, no final das contas, eu acredito que todo esse processo faz muito bem ao futebol brasileiro em geral. E eu convido vocês a acompanharem esse jogo aqui comigo, porque no canal 3 pontos, vocês sabem. Vai rolar a live do jogo, vai rolar todo aquele prézão onde a gente analisa, onde a gente faz tire list, onde a gente conversa muito, a resenha come muito solta. Então, convido vocês a estarem aqui comigo, porque vai ter muito Atlético hoje aqui no canal. Valeu? Tamo junto! É nóis!